Música Paciente nebe cada atina, governo transfera e rodibajalo tratamento e arraíliu, anessa, Niasinha Pura, Indonésia, no Malásia, bacada paciente, governo gasta osan, rihun rua, torrijun limanulu. Tuir diretor nacional de gestão, orçamento no finanças, Miguel Maria, o hospital nebe governo timor-lesse, de Haluakordu, o de fo tratamento, ba paciente sina, hospital Glenegal, Singapura, Macfollingasliu. Paciente, que tu, teñe meu transfer, rodibajalo, eme, de, toa, eme, de, toa, eme, de, toa, eme, de, toa, eme, de, alta, filipada, gasto, por volta, 50 mil, 5,000 US$, milano, 200 mil, 3,000 US$, A intervenção médica não custa o Hanessan. Quanto mais especificamente, mais especializado, não custa o Hanessan. A Singapura não é gastar o São Paulo. Durante o governo, o acordo com o Hospital Privado Sira e a Indonésia, Hanessan, Jakarta, Surabaya, Bali, inclui Glenegal, Singapura e no Glenegal, Malásia. E atingir o Rio de Janeiro no Recinto, o governo aloca o San, o Toconsan, o Recinto, o Dicelo de Vida, não transfere pacientes para o Hospital Nen e Araleur, Hanessan, Singapura, Indonésia, Malásia. Ter dado sujeção médica, e a paciente atuída recém, Magda Down, não é, em seu passaporte, atuou a transferência para Araleur. E se paciente hirá, não é, a maioria sofre moras foi no cancro. Santina de Jesus, Tomás Suárez, GMN.